Agradeço a V. Exª. Item 28, Relatoria do Senador João Ribeiro, Terminativo, Projeto de Decreto Legislativo de 505 de 2010. Aprovo o ato que autoca permissão à Rádio Som Alvorada Limitada para explorar serviços de rádio difusão sonora e frequência modulada na cidade de Paranã, Estado do Tocantins. Senador João Ribeiro, como relator. Sr. Presidente, cidade de Paranã é uma cidade histórica do Tocantins e realmente uma cidade extraordinária e essa emissora vai ajudar demais, porque o município é muito grande, um dos maiores municípios do Estado e não tem uma emissora de rádio.